Muito obrigado, deputado. PSB. PSB, senhor presidente, no acordo que foi feito junto à liderança, o PSB saiu da obstrução. Nós vamos encaminhar essa matéria, sim, a favor do requerimento, para ver se sai essa matéria da pauta, para a gente apreciar o PLP 137, que cria as normas para a criação de novos municípios. O meu estado, o estado do Acre, tem apenas 22 municípios, temos diversas vilas prontas para ser criadas, novos municípios, que nem a Vila Campina, que nem a Vila Santa Luzia, que nem o novo município no município de Porto Acre, que é um município muito difícil de ser administrado pelo tamanho que é o município, em termos de território. Então o PSB vai votar sim, para a gente sair dessa pauta e passar a apreciar o PLP 137, que autoriza a criação de novos municípios no nosso Brasil.